Direto do batalhê aqui, vai em dados, 100 reais a partida, melhor de 3, 100 reais, hein? Estão apostando 100 reais, melhor de 3, 100 reais, hein? E quanto? Dá, turco. Melhor de 3, melhor de 100 reais, vou fazer o primeiro. 100 reais, que é o melhor de 2, hein? Muito bom em dados, hein? E que se eu não te dando reclamar, vem, hein? Que lé, só para o Brasil. O canal Sinucro, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil e o Brasil. Do batalhê, do Brasil, 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 do Brasil. Muito ajudem, muito compartilhadores, vamos ver se é junto. É o canal Sinucro Recanto. O canal está sempre preparado. O jogo continua, o jogo continua, e está apertado. O jogo continua e está apertado. Olha o que ele chama de jogo, né? Esse é o jogo, o bola. Esse é o jogo. Segue o jogo, hein? Acontece, o jogo vai pegar tudo de forma de jogo, hein? Acontece, o jogo vai pegar tudo de forma de jogo. Tem uma partida difícil, hein? Tem uma partida difícil, hein? Tem uma partida muito difícil, hein? Tem uma partida difícil, hein? Tem uma partida que valeu R$ 10,00, hein? R$ 10,00 aqui nas quadras. R$ 116 do Recalda Zema Direto Sul-Brasil. O Jornal, isso daqui não é nada. 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 O Jornal, isso daqui não é nada.